Agora a gente fala de economia, quem costuma comer fora já deve ter sentido aí no bolso um aumento. O imposto cobrado sobre esse tipo de serviço e outros produtos sofreram reajuste de 1% aqui no Piauí. Comer fora de casa, principalmente na hora do almoço, é uma necessidade para boa parte dos brasileiros. Por isso, não dá para ficar sem o tradicional prato feito. Mas fazer as refeições em restaurantes e lanchonetes... Está mais caro. Eu acho que aumentou a faixa de 20%. No geral está alto. Tem local aí que cobra R$ 14, R$ 16, tem outros que cobram R$ 8,90, outros que cobram R$ 10. Essa diferença no preço das refeições tem uma explicação. É que ainda no ano passado houve a alteração da alíquota do imposto de circulação de mercadorias, que passou de 17% para 18%. Com isso, houve um impacto no preço não só das refeições, mas também em produtos como roupas, sapatos e peças de automóveis. O representante da Secretaria Estadual de Fazenda ressalta que o aumento está de acordo com a lei e que contempla outros estados do Nordeste. Em 2015, com aquela crise financeira dos estados, houve uma reunião do CONFAES e os estados resolveram fazer um equilíbrio de suas finanças. E uma das medidas foi tornar a alíquota modal igual em todo o Nordeste, em todo o Brasil. É um aumento de 1% na carga tributária somente para os produtos para os quais a alíquota era 17%. Se era 12, continua 12. Se era 20, continua 20. 25, continua 25. Só os produtos que eram 17, passaram a ser agora 18. Com os recursos do fundo, o Estado deve investir em auxílio para as famílias que foram atingidas por incêndios no final do ano passado. A ideia é usar o recurso para promover uma melhor condição de vida para a população mais pobre. No Piauí, esse acréscimo de 1% vai para o Fundo de Combate à Pobreza para ajudar entidades sociais e projetos sociais que visem reduzir a pobreza.